E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World, ADC Warthog. O título deve ser alguma coisa como o GBU12, GBU12. Isso aqui não é o tutorial não, pessoal, é só um videozinho pra gente se divertir, só pra aliviar a tensão da semana. Vou só fazer um lançamento aqui e aproveitar, dar uma dica, vou aproveitar esse vídeo e dar uma dica. Olha, eu estava mostrando, eu estava não, eu estou mostrando uma sequência de vídeo do A10, por isso, olha no meu canal e olha o vídeo anterior a esse aqui. O vídeo anterior estava tendo dificuldade para... Quando você coloca o sensor em cima do armamento e o sensor está rápido demais, aqui no A10 tem rede de se regular isso, por isso acompanha aqui que eu vou mostrar a dica pra vocês lá dentro. Bora lá, peraí. Tem uma configuração do painel do A10 que você pode diminuir a velocidade do seu sensor. Peraí que eu vou mostrar pra vocês, coisa simples. E já aproveita e joga uma bombinha ali. Só que vai demorar um pouquinho que eu tenho que mostrar pra vocês a configuração. Quer ver? Peraí. Let's fly! Vamos voar! Só eu configurar rapidinho aqui a aeronave, pessoal. Peraí, coisa rápida. Coisa rápida. Vai, vai. O meu alvo está aqui no iPod 2. Beleza. Vou levar o TGP pra lá. Vou dar um China Hat. Beleza. Vou dar outro zoom. Peraí. Deixa eu só ligar a GPU12. Olha, perceba que ela já está com o código 12 aqui. Então não precisa preocupar com laser não, viu? Olha, olha. Verdinha. Beleza. Deixa ela aqui que é bom pra você ver se ela está caindo ou não. É... Peraí, pessoal. Peraí, peraí. Volta pra lá. Volta pra lá. Volta pra lá. Deixa eu ver isso aqui. Tá certo? Tá certo? É... Peraí. Só eu dar uma pausa aqui. Peraí. Aqui, ó. Quando você coloca o sensor em cima do... Peraí. Deixa eu diminuir esse contato aqui. Beleirou a imagem? Tá bom. Peraí. Deixa eu afastar aqui. Não. Aqui mesmo. Peraí. Só apagar aquele ali. Isso aqui é bom quando você tem que fazer ajustes muito pequenos. É... Ajustes pequenos de alvo um próximo do outro. Você quer ver aqui, ó. Observe que o sensor está correndo. Isso aqui irrita qualquer um, né? Quando a janela está aberta. Você quer ver? Aqui, ó. Quando os alvos um estão longe do outro, não tem problema. Você observa que até ele parece que está mais lento, né? Peraí. Deixa eu dar um zoom. Mas quando você quer fazer ajuste muito fininho, fica complicado, né? Você vem aqui nessa mesma página aqui e vem em status. Status. Passa para a página 2. Está vendo a palavra T-H-R-T-L. E desce ela aqui, ó. A setinha. Aqui, ó. Slave. Ou Sleu. Slave. A configuração. A configuração. Você pode aumentar esse número aqui, ó. Quanto maior, mais lento o sensor fica. Quanto menor, mais rápido ele fica. No meu caso aqui, eu vou colocar 8. E vamos ver o que vai dar. Você vai usar esse painel aqui da frente. Põe 8. Olha o 8 lá. E dá enter aqui, ó. Carregou. Vamos voltar lá no TGP. Vamos ver se ele está mais lento. Viu? Mas isso é para alvos que estão pertinho do outro. Quando o alvo está muito longe, ó. Às vezes demora muito. Principalmente quando você tem que travar. Deixa eu diminuir mais aqui. Vem na página status. Página 2. Dessa a setinha. T, H, R, T, L. Eu vou colocar 9. 9. E dá enter. TGP. Olha lá, ó. Sentiu como é que ele está lento? Isso aqui é bom também. Se não falo a memória, ele funciona também para o Maverick. Principalmente para o Maverick. Às vezes você tem que deslocar o Maverick. Espera aí. Só sair da pausa aqui. Deixa eu acionar o armamento aqui. Agora sim. Vamos jogar a nossa bombinha. Deu para pegar aí? Isso aqui é uma dica, viu? Isso aqui só quem sabe é que esse cara aqui está há muito tempo pilotando o A10. Já até esqueceu, na verdade. Tanto é que no vídeo anterior eu tinha esquecido. Eu ainda até comentei. Ó, tem que regular isso aqui. Eu não vou pagar a mico não, que eu me lembro não. Depois eu confiro. É, como o armamento é laser, você tem que ligar o laser, ó. Laser ligado. Mas vamos esperar a bomba descer. Descer, né? Está tudo ok. Está vendo essa bolinha aqui? Ela vai descer. Quando chegar aqui, o armamento libera. Olha lá. Está em ponte. Vai bater bem na cabeça do cara. Não tem erro. GBU 12. A10C. O Ortox fazendo só uma dica aqui, pessoal. No vídeo anterior eu até comentei, ó. Tem que regular esse trem aqui. Como não deu tempo, eu entrei dentro da aeronave e vou jogar uma bomba ali. Aí na hora que eu peguei o sensor, estava naquela briga. Aí eu falei, eu lembro que tem uma regulagem para esse aqui. GBU 12. Ela já está com código, mas se você quiser mudar, deixa só eu liberar a bomba aqui que eu mostro. Aqui é aquele código padrão, 1688. Eu desabilitei a visão externa por causa do Apache. Então o F7 não está funcionando aqui agora. Vamos jogar uma GBU 12. Caboquinho está ali parado. Estamos aqui a 20 mil pés. Nem sabe que eu estou aqui, coitado. Vai levar uma paulada na cabeça. Aguarda aí, Macedo. Que mandou bobear. Ah, é. A paisagem aqui no mapa de nevada, pessoal. Olha o sol. Uhul. Ó. Deixa eu me ligar aqui, senão eu acabo perdendo o lançamento. Ah, é. Deixa eu trocar essa cor aqui. Ah, aqui ó. O verde geralmente a gente usa de dia. E esse meio amarelo aqui à noite. Outra dica. Nem cobrei, né? Aqui a contagem, ó. 15, 14. Quando ele começar a descer, se ele aperta o seu liberação de armamento aí. Olha lá, ó. Descendo. Boba descendo. Beleza. Ligando o laser. Beleza. Beleza. Desculpa aí, amigão. Piloto automático, pessoal. Agora só não deixar o sensor mascarar, né? Coisinha simples. Às vezes você vem todo, todo acelerado. Esquece que o sensor tem... Olha lá, ó. Na mosca. Olha o dedo do ouro do DCS aqui. Deu pra pegar aí, pessoal? Coisa é simples, né? Pera aí, deixa eu virar pra cá. É, você vem em inventário? Ah... GBU. 12. Aqui o código, ó. Ah, se eu não me engano, o código você digita aqui em cima também. Deixa eu colocar... 17,90 pra ver se ele acerta. Ah, deu erro. Não acerta, não. Ah... Pera aí. 16,80... 16,80... 16,80... 16,80... 16,80... 17,80... Ai, ai, ai... Pera aí, pessoal. Não deixa eu pagar a mico aqui, não. Esqueci essa parte aqui. Eu acho que o código é errado. Não tem problema, não. Depois eu passo isso pra vocês. Mas o lançamento dá pra pegar bem. E agora eu... Trocar o código aqui que eu esqueci. É aqui mesmo. Olha lá, ó. É aqui mesmo. Eu esqueci a sequência dos códigos aqui. Acredita, viu? Deixa eu ver aqui. 17... 17,88... Não. Uai. Ah, é Enter? Nossa Senhora. Pera aí, pessoal. Não, tá certo. Entra onde? O que você tem que dar o sinal é aqui. Bom, eu vou ter que ver isso pra vocês depois. Esqueci. Faz século que eu não faço configuração de laser aqui no A10, viu? Mas eu vou pegar ele, né, pessoal? Se tiver dúvida aí, é só perguntar. Eu vou dar uma olhada no manual lá. Depois eu passo pra vocês. Eu queria ver esse aqui, ó. Aquele sol ali, ó. Eu vim aqui no mapa de nevada só pra ver esse sol. Ô, coisa boa. Naquela esquema, pessoal. Gostou do vídeo? Dá um joinha aí. Não gostou? Dá o dislike, como diz o outro. Mas, principalmente... Compartilhe o vídeo do canal, senão o YouTube não distribui. Na verdade, ele não distribui nada, né? É só... Ele só distribui aqueles vídeos que dá dinheiro pra ele. Valeu! Fui! 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 Fui!